Proteção e cidadania. O Sistema Único de Assistência Social completa sete anos com foco na prestação de serviços à população mais vulnerável. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo os detalhes sobre o sistema. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que foi criado em 2005 e se tornou lei no ano passado, é o Sistema Público, que organiza o Serviço de Assistência Social no Brasil e é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A Secretária Nacional de Assistência Social em Exercício, Valéria Gonelli, vai conversar com a gente sobre os sete anos de atuação do SUAS. Secretária, de que forma, o que mudou no atendimento para a população mais carente neste período? Boa noite. Boa noite. O que mudou concretamente é que hoje a população tem à sua disposição uma rede de serviços públicos, que lhe garante a possibilidade de acesso a demais serviços públicos, de outras políticas inclusive, e também dos serviços socio-assistenciais na perspectiva da construção, da convivência, do acesso à renda, bem como do acesso à sua organização comunitária no seu território. O SUAS hoje, ele conta, para garantir essa transformação, ele conta com cerca de mais de aproximadamente, mais de 10 mil até o final desse ano, nós teremos mais de 10 mil unidades, que são os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência Especializado, que tratam mais de reparação de danos por ocorrências de violação de direitos. Esses centros, eles são a porta de entrada para o sistema? Exatamente. Principalmente o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, eles são a porta de entrada para o sistema único, na questão dos serviços socio-assistenciais, como também da possibilidade do acesso a demais serviços. Então, hoje, isso não existia antes do SUAS. Nós construímos nesses sete anos, e aí, de acordo com o Pacto Federativo, nós nunca podemos deixar de falar disso, em virtude de que, se não tivéssemos a adesão dos municípios, quase que 99% dos municípios brasileiros aderiram já aos SUAS. Nós temos um número muito pequeno de municípios, sem CRAS ainda, que nós estamos fazendo todo um esforço para que esses municípios implementem os Centros de Referência. O que nós fazemos, e que nós avançamos muito também, no incremento ao cofinanciamento, ou seja, o governo federal tem repassado, né, mensalmente, de forma continuada e constante, a manutenção, recursos para a manutenção desses serviços em todos os municípios e nos estados brasileiros. Tá bem, obrigado. Então, aqui, a Secretária Nacional de Assistência Social em exercício, e lembrando que a evolução dos SUAS pode ser medida pelo próprio orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, que passou, em 2005, de R$ 16 bilhões para R$ 56 bilhões este ano. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.